Salve rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos galera, vamos tentar jogar aqui umas partidas com o Hendrick, tá mano? O Hendrick foi adicionado agora no jogo, né? Lá no Real Madrid E vamos estar jogando com ele aqui, mano Primeiramente, vou mostrar pra vocês a ficha dele, tá? Pegando 92 no time aqui, tá? E aqui tá o Hendrick, mano, 17 aninhos só Joguei uma partida só e dei uma assistência com ele apenas E aqui é a ficha dele, tá mano? Uma ficha bem razoável, tá? Tem finalização mais ou menos Uma velocidade boa, tá cara? Uma velocidade bem boa também Um equilíbrio também bom, né? E aqui são as habilidades do jogador dele Tem chapéu, corte com virado, puxado de letra, cabeçada, folha seca Finalização de primeira e de letra, tá? Vou tentar colocar nele aqui umas habilidades adicionais depois E o toque duplo, tá mano? É o que eu mais gosto de atacante é isso aqui, tá? E o super substituto eu acho, mano Que vai render bastante com ele aqui, tá? Vou estar achando um adversário aqui na Liga Fútil Pra nós estarmos jogando com ele, tá bom? Tô com o layout da seleção brasileira, tá? Pra nós estarmos jogando com ele na seleção brasileira E eu vou colocar um outro uniforme Não sei se é da Copa de 2002 ou da Copa de 2006 Não sei Sei que eu vou colocar um uniforme aqui bem loucão Vocês que falem, eu não sei como é que é o Que é a capa do bagulho Tá? Porque é o uniforme da seleção Beleza? Você também tirou o Hendrik Você foi atrás do Hendrik Fala pra nós, mano Vou estar jogando aqui na Liga Fútil, tá? E vamos ver o que acontece Neste nossa partida, tá? Assim que eu achar um adversário Eu volto pra vocês rapidão Vamos lá Achamos um adversário aqui Esperamos que funcione Né? Tá aqui o time do cara Deve ser um timazo também, né, cara? Pela pontuação dele aqui Vamos ver aqui o time dele, mano Tá aqui o time do nosso compadre Muito bom o time dele Tem o Romário ainda 104 lá no Lá no banco de reserva Só pra debochar com o nome mesmo E aqui no banco nosso Vamos ver se vem algum Jogador bom aqui Pra nós estar colocando no time Eu vou colocar depois Acho esses caras aqui, mano Vou colocar agora Vou colocar agora Neymaru e Hendrik, mano Eu queria jogar com o Mbappé Mas não deu muita liga não Já com o uniforme aqui Eu não sei que É o Brasil de 2002 mesmo aqui Tá aqui, ó 2002, 2003 Vamos testar o Hendrik Garoto prodigio da seleção brasileira E agora do Real Madrid, mano Se liga, o Real Madrid Tá fortasso, mano Vamos lá Vamos ver o que acontece Vai rolar lá, Pelota Vasco e seleção brasileira Já come, já viu Com o cara diferenciado Não estou aqui, cara Tirei com o Serginho Tirei com o Serginho Põe na cabeça o Hendrik Toquei errado Tirei errado Tirei errado Eu tenho errado Eu tenho errado Eu tenho errado Hoje estamos nos toques De bola bom Olha só A visão do Hendrik, mano Pena que estava impedido, né Mas foi um passe Majestoso do Hendrik Aqui, rapaz Tirei com o cara aqui, mano Aí bateu o Hendrik Na trave Jesus amado, cara Mbappé De provar a Mbappé Vai bater Mbappé de novo Gol do nosso amigo Mbappé Aqui nosso amigo Agora com ele Hendrik da massa Aí bateu o Hendrik Gol É dele É do garoto Hendrik Na velocidade Cruzamento na área Atira o O Donnarumma Empate aqui no jogo Empatamos com um cara Muito bom de bola aqui, rapaz Mas Hendrik mostrou Que veio pra fazer Muitos gols O destaque dele Deve ser um absurdo Se vir um destaque Do Hendrik Que é aqui, cara Mas ele tem que ganhar A gente muda de jogo, né Tem que jogar A com o Real Madrid Pra vir um destaque dele Não adianta eles Mandar uma carta Que o cara nem tá jogando, né Vamos torcer pro Ancelotti Colocar ele nos jogos Decisivos E ele decidir De vir pra nós aqui Né Como destaque da semana Obviamente vai vir Um destaque da semana Do Hendrik Porque o Hendrik É muito habilidoso Vamos lá pra segundo Segundo tempo Hendrik jogando bem Aqui não importa Se eu perder, tá Cara A minha emoção É fazer gol Só com ele aqui Que não é fácil não Vira bola É o Pierre O Hendrik Já deu na trave Fez o gol Aí bateu o Hendrik De novo Só que foi fraca Agora, né Como ele não tem Uma finalização tão boa A finalização dele Sai fraca mesmo, cara Cruzamento na área Olha o gol Caraca Dormindo na paia Aqui, cara Dormindo na paia Bonita Agora, maluco Eu marcando Todos em cima Do centroavante Direito E tava livre O Neymar, pô Aí bateu o Hendrik Gol Do Hendrik De novo Ele gosta De fazer gol, cara Ele gosta De fazer gol Perna esquerdinha Dele aqui A matadora Bateu em cima Tira Tira o Serginho Acaba o jogo O Hendrik Consegue fazer O impossível, rapaz Tá perdendo Tá perdendo de 1x0 O Hendrik Empatou Tá perdendo de 2x1 O Hendrik Empatou Vai ser com a pontuação Boa Óbvio que vai sair O cara deve tá Puto aqui, cara Colocou tudo o destaque Quem decidiu Foi um jogador Com carta normal Vamos lá Vamos mostrar pra vocês Agora a pontuação Do nosso Hendrik Da massa Aqui tá a pontuação Do time dele E do nosso time Hendrik 7.5 Uma esquerdinha Matadora Que se compare Tem, cara Lembre Esse nome Marquem bem Esse nome Vai vir Destaque dele Muito bugado Vai vir Big time Vai vir Cara com ímpeto Dele aqui Vocês vão ver Vai ser um absurdo Essa atualização dele Aqui vai ser Com o decorrer Dos jogos Que ele fizer Com o Real Madrid Vai ser Arrumada, né Obviamente Com as atualizações Que tiver Mas é muito bom O jogador aqui Cara, eu gostei demais Da ficha dele aqui E Fica pra vocês aí, mano Apenas 45 mil GP Não tá tão barato, né Mas tá aí Tá bom Vai lá e contrata Você vai fazer um bom Jogo com ele, cara Chegamos a 9 A 8 A 5 empates, né E aqui o Hendrik Jogou bem, cara Gostei demais E vou tentar colocar Algumas habilidades nele aqui Beleza Fechou Deixa o likezão Comenta se você tirou Algum jogador bom Tá Se você foi atrás do Hendrik Se você tirou o Mbappé Tá Se eu conseguir tirar o Mbappé Eu trago o vídeo com o Mbappé Do Real Madrid aqui também Beleza Tamo junto Até a próxima Falou Fui Abraço